Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo Palmeirense Falar e vamos falar de futebol, né? Peço a você que se inscreva no canal, é importante a sua inscrição Também deixar o like, comentar, compartilhar Pedir pra quem você compartilha, deixa o like, comenta e compartilha também esse vídeo É importante se inscrever, gente, me ajuda Compartilhar esse vídeo porque o YouTube tá meio que segurando os vídeos, cara Então se você compartilha no teu grupo de WhatsApp, no teu grupo de Facebook, no seu Facebook Ajuda o canal aí, cara, ajuda mesmo Onde você puder compartilhar, você compartilha porque o YouTube tá segurando de um jeito estranho Muitas pessoas já falaram pra mim que não estão recebendo os vídeos Tá estranho, tá esquisito, né? Então peço a sua ajuda aí Muito obrigado a todos que me ajudam aí no Pix, não valeu demais Tá na tela o Pix aí se você quiser ajudar Qualquer valor ajuda Muito obrigado às pessoas que veem os vídeos Que tá me acompanhando aí, que não me abandona Muito obrigado mesmo, né? Vamos falar de futebol aqui, né? Começando aí pela polêmica do lance Que o Fluminense tá reclamando muito do Flamengo, né? Da arbitragem Sobre a não expulsão do Léo Pereira ou do Thiago Maia Minha opinião, tá? Eu não falei isso no vídeo que eu fiz sobre um pós-jogo Porque eu queria falar mais do jogo em si, da intensidade e tal Mas a minha opinião Eu vi de novo os lances e tal Eu não acho que nenhum dos dois era pra cartão vermelho Cartão amarelo sim Claro, se o cara fizesse outra daqui Ela devia ser expulso, né? No caso do Léo Pereira Acho que é o que mais tá falando, né? Que ele fez na falta Acho que foi no área, se não me engano Não lembro, jogador do Fluminense Ah, mas ele ia pra direção ao gol Cara, mas tinha mais dois zagueiros esperando ele ali Que tava do lado ali O Fabrício Bruno, principalmente É o que ia conseguir chegar na bola E tinha mais o Davi Luiz Ainda junto com o Fabrício Bruno Então Se não tivesse ninguém Os caras estivessem muito atrás Aí eu concordaria com o cartão vermelho Mas não foi o caso Ah, mas a intensidade, cara Tem essa intensidade, velho A não ser se ele foi Se ele fizesse aquela Aquela falta com o cara com a sola do pé Em meio alto na perna Tipo com o risco de quebrar a perna do cara Aí eu concordaria Mas não é o que aconteceu Então essa é a minha opinião, tá? Muito claro isso Já vamos falar de novo de Flamengo Mas vamos falar agora do Atlético Mineiro, tá? Então Deixando claro a minha opinião sobre o pênalti lá Atlético Mineiro, cara O presidente do Galo, cara Pra você ver, né, meu? Cara, falaram tanto da dívida do Atlético Eles desenharam tanto lá Dizem que não, não era bem assim Agora já assumiram que o Atlético Mineiro Realmente tem uma dívida muito forte E está com dificuldade financeira, né? O Rodrigo Caetano falou, né? Porque a galera está cobrando Novos reforços no Galo Você vê que o Galo já está com um timato, né, cara? Na minha opinião Pelo que eu vi jogar aí Então a galera está questionando novos reforços Aí ele está dizendo Luta é pra não sair mais ninguém Ou seja, não tem grana, velho Os caras não tem grana, né, cara? Olha só, o diretor de futebol do Atlético Rodrigo Caetano Praticamente descartou A chegada de reforços no Atlético Para suprir a saída do Sacha e do Ademir O Ademir foi pro Bahia, né? Eu queria muito que ele fosse pro Palmeiras, né? O gestor admite que perdeu os jogadores importantes Mas lembrou dificuldade do clube financeiro É enorme, é gigante Segundo palavras deles Não temos orçamento pra mais nada Temos que lutar pra não sair mais ninguém Complicado, velho Tá feia a coisa mesmo lá, hein, cara? Eita Apesar das dificuldades de orçamento O clube contratou o rolante Rodrigo Batalha Que estava no Mallorca da Espanha Conforme Caetano A negociação ocorreu devido à lesão do Alain Que fez com que o clube só tivesse o Otávio pra posição Aí não teve jeito, né, cara? Segundo palavras dele, ó Temos uma maratona de jogos Por fase de grupos da Libertadores Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Eu nem citei a final do Mineiro Em algum momento teria que improvisar Então Nós, em conjunto com o Kudê Vasculhamos bastante Pra atender um desejo dele De um jogador com essas características Que é, no caso, o Batalha, né? O diretor disse que também aguarda ansiosos O retorno de Alain Do lateral esquerdo, o Guilherme Arana Do zagueiro, Igor Rabelo E Bruno Fux E do atacante Alain Kardec Estão tudo no departamento médico, né? São caras importantes E aí A partir do retorno deles Podemos dizer que temos um grupo forte Ou seja Tem um grupo curto já, né? Então, né? Segundo Já que tem tanto cara no departamento médico também É complicado pro Galo aí, né? Velho Galo Toma cuidado aí Porque senão a galera começa a achar que vai cruzeirar, né? Como é que falavam que quando o Cruzeiro tava na segunda série B ali Ficou alguns anos, né? Vai cruzeirar, né? Beleza, né? E falando em Galo, lembrando do Diego Costa Quem lembra do Diego Costa Que jogou no Galo? Quer dizer, jogou Enganou no Galo, né? Vamos falar a verdade Diego Costa Pra mim já era aí jogador Tentando continuar a jogar, né? Cara, esse que é o ponto, né? E ele foi lá Não sei como Foi pro Wolverhampton ainda Foi pra Inglaterra ainda Ele não conseguia jogar nem no futebol brasileiro, velho Que é um futebol, né? Mais lento, teoricamente Joga muito, muitos jogos, né? Até o Abel Ferreira critica muito isso, né? Mas Ele foi pra Inglaterra, né? E não fez um bom Não fez uma temporada É óbvio que não ia fazer, né? Que eu falei Ele não conseguia jogar um jogo inteiro no Galo aqui No Brasil Imagina lá na Inglaterra Aquela intensidade toda E aí estão falando agora Que ele pode estar de volta ao futebol brasileiro Muito em breve Atualmente está no Wolverhampton Mas não terá o contrato renovado É óbvio O cara é ex-jogador O cara tá velho O jogador, inclusive Neste retorno ao futebol inglês Ainda não participou de gols Foram 16 jogos Sem balancear as redes Ou dar assistência Não fez bosta nenhuma Desta forma O clube não está considerando uma renovação De acordo com Akron Connor Já há clubes interessados Inclusive no futebol brasileiro Quem que é louco de contratar o cara desse? Pagar um absurdo de salário Pra não fazer merda Nenhuma Ó O jornalista não citou nomes Mas ainda destacou O interesse por parte Do clube da Arábia Saudita Do Catar MLS E até da Argentina E aí fala Que ele está próximo Esteve próximo do Corinthians Vale ressaltar Que antes de decidir Retornar à Europa Esteve próximo De acertar com o Corinthians Que acabou descartando O atleta Em meio aos seus vencimentos De elevado E fora a realidade De um atleta De sua idade É óbvio né Bem que podia ficar no Corinthians Mais um velho no Corinthians Mal idoso lá Meu Deus Diego Costa tem que abandonar a carreira Tem que parar Não sei se ele estiver com um problema financeiro Não é possível né Que eu não imagino que não seja Mas não tem como mais Diego Costa Para velho Você não aguenta Acabou velho Entendeu Vai ser comentarista Melhor Ou técnico do futebol né Esse é o ponto Vamos lá Jorge Jesus Todo mundo quer o Jorge Jesus Na seleção Muita gente está Especulando aí Ele já está de saída da Turquia Vai cumprir o seu contrato Se sair Já declarou isso Né Mas ele pode ser campeão Pela primeira vez Depois que ele saiu do Flamengo Ele nunca mais foi campeão Depois que ele saiu do Flamengo Né cara É Antes de ir embora de Istambul O treinador português Tem chances reais De conquistar o seu primeiro título Devido a vitoriosa passagem Pelo futebol brasileiro Desde que jogou no Flamengo Nunca mais foi campeão lá É que aconteceu Ele estava bem distante lá No campeonato turco Parece que não tinha muita chance Mas parece que o O líder lá Dá uma bobeada né Então a equipe do Jorge Jesus Chegou a rodada Desde o final de semana A vigésima sétima Mas um total de 36 Ocupando a vice-liderança Do campeonato turco Com apenas 3 pontos de vantagem Para o primeiro colocado Galatasaray 63 pontos Galatasaray E 60 pontos O time do Jorge Jesus Fenerbahce Como ainda resta Um confronto direto Entre as equipes Que ocupam a primeira E a segunda colocação Da competição Mas que está marcado Para a penúltima rodada No dia 23 de maio O Fenerbahce Pode dizer Que ainda depende Apenas De suas forças Para ser campeão E acabar com O jejum do Jorge Jesus Jejum do Jorge Jesus Então é isso Então ele tem que Ganhar todos os seus jogos Chegar lá Contra o Galatasaray Ganhar o Galatasaray E depois Ter mais uma rodada Ele pode ser campeão Ainda Pelo campeonato turco Ter o primeiro título Após a saída do Flamengo E aí sai por cima E consegue aí Assinar com a seleção Que o pessoal está querendo Eu também Essa novela do caramba Deus o livre Vamos lá Hoje tem campeonato paulista Primeiro jogo da final Água Santa e Palmeiras Na Arena Barueri 4 horas da tarde Hoje é domingo Está lembrando Dia 2 de abril O jogo será transmitido Pela Record TV aberta E TNT Sport Premiere Pay Per View E HBO Max Streaming Então tem vários locais Para você acompanhar O Palmeiras Você que é palmeirense Assim como eu E o Palmeiras Vai provavelmente A campo com Everton Marcos Rocha Gustavo Gomes Murilo Gabriel Menino Zé Rafael Rafael Veiga Dudu Rony Hendrick Esse é o time do Verdão O Água Santas Eu não conheço os caras Mas vou falar aqui Igor Vinhas Reginaldo Lopes Rodrigo San Didi E Gabriel Inocencio Cadu Tiaguinho Júnior Todinho Esse é conhecido Bruno Xavier Lelê E Bruno Mezenga Esse Bruno Mezenga Também conhecido Não da novela Esse jogador mesmo Então esse é o time do Água Santa Que vai jogar contra o Palmeiras E tentar aí Um fato inusitado Um feito De ser campeão paulista Em cima do Palmeiras Que é considerado hoje O melhor futebol do Brasil Não é o melhor elenco Mas é considerado O melhor futebol Graças ao seu técnico Abel Ferreira E continuando em Palmeiras Falando aqui Que o Rafael Navarro Né velho Rafael Navarro Entrou no Palmeiras Veio do Botafogo Lá como centroavante Fazer dor de gol E realmente Complicou Né Não fez Ele é um dos mais criticados Pela torcida do Palmeiras Desde que chegou Nunca conseguiu se firmar E virou a alvo Da torcida Né E agora Né cara O Abel Ferreira Deu diversas oportunidades Pra ele Isso é verdade Mesmo assim Não conseguiu desenvolver Um bom futebol E virou ainda mais reserva Sem ter chances Agora em 23 Né E dessa forma Entende-se Que o atleta É um dos negociáveis Do Palmeiras O Cruzeiro Entrou em contato Com o representante Do jogador Pra tentar negócio Mas não conseguiu evoluir Então o Palmeiras não quis Nem ele quis também Bobo Vai pro Cruzeiro O Palmeiras Não deseja desfazer do atleta Mesmo com baixo desempenho Que é uma surpresa Ou se de repente Acredita que ele tem Um ótimo potencial E com certeza Isso é decisão Do Abel Ferreira Uma negociação Até pode acontecer Mas com valores Inseridos Na mesa Pelo maior campeão Do Brasil Ou seja O Palmeiras Ele entende Que fez investimento E vai querer um retorno Se o cara quiser Comprar o cara Porque o cara Tá na reserva E pagar baixo Não vai Não vai vender É isso O cara tem potencial A gente sabe Que de repente Ele entrar em outro clube Pode ser titular Pode fazer muito gol Porque ele já fez Ninguém esquece De jogar bola É uma fase Uma adaptação Sei lá E sobre o futuro dele O Palmeiras Já tomou atitude Vai manter ele no elenco E vai esperar Para uma melhora De desempenho Caso não evolua Vai ser negociado Mesmo que for por empréstimo Eu acho que Tem que valorizar O seu jogador Deixar ele jogar mais Tentar fazer ele evoluir Até para vender bem Senão vai acabar vendendo mal Esse é o ponto Vamos lá E o Danilo Rapaz Danilão Quem não lembra Danilão Nosso meio campo Da base Que tá lá na Inglaterra Jogando no No mesmo time do Sky Pra lá Northam Forest E ele deu agora Recentemente A primeira assistente Na Inglaterra Com uma jogada Com calcanhar É Deu uma assistência De calcanhar Fez sucesso O Danilo Na Inglaterra Inclusive ele tá bem Ele tava de titular Esse dia que eu vi Aí cara Né Ele E no Lá ainda tem Além dele Como brasileiro Tem o Renan Lodge Felipe E Gustavo Scarpa Que a gente já sabe E o Gustavo Scarpa Que não tá bem lá Tá meio na 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 reserva Lá faz tempinho já Né cara Então o Danilão Tá saindo bem Né cara A gente sabia que ele saiu bem Né Rapaz novo Joga pra caramba Seleção brasileira E tal Não tem né E agora dá um calcanhar ainda Ficou feliz Ficou E cara Terminando esse vídeo Falando aí Do Flamengo Né cara Flamengo que venceu O primeiro jogo Na semifinal Na final Né Do Do Carioca Né Eu já fiz o vídeo ontem Aqui falando sobre o jogo E aí tem as outras coisas Que vão acontecendo depois Que a gente fica sabendo Que é importante Comentar né O que que seria interessante O Gabigol Gabigol A gente sabe Ele entrou No banco de reserva Né Todo mundo ficou surpreso Né O que que aconteceu E tal E aí depois o Gabigol Lá na zona mista Lá Ele expôs a situação E falou a verdade E a real Sem nenhum problema Sem nenhum problema O que que ele diz Né Ele diz que quer voltar A ser atacante Ou seja Ele quer voltar a ser Centravante Que é a posição do Pedro Hoje Né Ele deixou claro isso Né É Na zona mista Ali na entrevista Quando ele saiu No jogo Né Depois do jogo E aí ele falou Que teve uma conversa Com o Vitor Pereira Expôs isso Conversou E disse que quer voltar A ser atacante Que ele não se sente confortável Como ele está jogando Ultimamente Né A gente sabe Que por causa disso Quem foi pra Copa Foi o Pedro E não foi nem ele Né E ele de repente Poderia ter ido pra Copa Mas ele ajudou o Pedro Pra Copa Né Fez uma posição diferente Mais de armação Né É complicado E eu sendo que ele É um centroavante Faz quanto tempo A gente sabe disso Desde o começo da carreira E aí o que acontece Este cenário De ele querer disputar A posição com o Pedro Faz com que não haja espaço Para Pedro e Gabigol No time titular do Flamengo Vamos voltar a falar Sobre isso de novo Né cara Será necessário Um ajuste tático No time Pra manter junto Os dois E é a primeira vez Que Gabigol E Pedro Deixam de atuar junto Por iniciativa Ou insatisfação De um dos atletas No caso O Gabigol O Gabigol Não marca Desde que a alteração Tática no Flamengo De três nagueiros For implementada Né Isso que é o ponto Já são sete Jogos Sem marcar Cara Segundo palavras Do Gabigol Olha o que ele falou É sempre estranho Ficar no banco Mas no penúltimo treino Falei com o Vitor Falando sobre algumas coisas Foi uma conversa clara Eu falei que queria voltar A minha posição natural Que é centroavante Enquanto eu puder ajudar O time na posição Um pouco mais recuado Eu ajudei Mas com esse esquema De três nagueiros Com o time jogando Mais por fora Eu optei por voltar A minha posição É complicado né Como é que ele vinha jogando No esquema do Vitor Pereira O Pedro era centroavante titular E ocupa lá A faixa central Com e sem a bola Quando o 3-6-1 Virou a realidade do Flamengo Com três nagueiros O Gabigol passou a atuar Deslocado Como um dos meias Dos dois meias Ele teve papel Mais relevante Na construção do jogo Tendo que voltar E circular Pelos setores centrais Do campo Contra o Fluminense O trio ofensivo Foi por Everton Cebolinha Matheus França E Pedro Arrascaeta em tese É titular Mas está machucado É foda né Assim O que aconteceu Quando era o Dorival O único treinador Que conseguiu juntar Com sucesso O Pedro Que jogou no time Foi o Dorival Embora Ele tenha passado A atuar E atuar mais fora Da área Construindo o jogo Especialmente pela direita O sistema Facilitava A chegada Dele na zona Mais perigosa Ele conseguia chegar Mais perto da área Sem a bola Pedro recompunha Pela esquerda Gabi pela direita E Arrascaeta Ficava mais centralizado Para reformar Livre para retomar E criar Aí a pergunta é Ajuste foi só Para o Fluminense? Vitor Pereira Não disse Que a combinação De Gabigol no time Mantendo o esquema Que vinha Sendo utilizado Será uma tendência Pensando na Libertadores Ou no Brasileirão O fato Que essa alternativa Para um duelo Tático físico Contra o Fluminense O treinador Já tinha usado Uma escalação diferente Na Taça Guanabara Para o duelo Com o Fernando Diniz E fez novamente Na final do Carioca Antes do próximo jogo Da decisão O Fluminense Estreia na Libertadores Fora de casa Contra o Alcar A conversa Com o Gabigol Foi tranquila Segundo o Vitor Pereira Honesta E conto com ele No próximo jogo Cara A questão é a seguinte O Vitor Pereira É um técnico europeu Assim como é O Abel Ferreira Cada jogo É um esquema tático Cada jogo Cada time Contra cada adversário Ele estuda o adversário E joga de acordo Com as características Do adversário Para vencer o jogo Ele não pensa Em jogar bonito Ele não pensa Em manter o mesmo esquema Ele quer vencer o jogo Eles são competitivos É esse que é o ponto E muitas vezes Que nem o Fernando Diniz Foi lá E meteu o time Do jeito que ele queria Eu sou bonzão Dinismo Divinismo Cheio de moral Que a imprensa Está dando para ele Se fudeu Se fudeu Porque o Vitor Pereira Sabia exatamente Como é que ele ia fazer No jogo E foi o que o Vitor Pereira Fez Deu um nó nele Travou o Fluminense E venceu o jogo Por 2 a 0 Poderia ter sido mais Muito mais Ah, mas é É aquele negócio É, cara É complicado Tem que vencer Não adianta jogar bonito E não ganhar o jogo O Fernando Diniz Nem bonito Conseguiu jogar Não conseguiu nem jogar direito Em alguns momentos Ele conseguiu dominar o Flamengo Mas foi em alguns momentos E aí quando você tem um time Que joga de acordo Com o seu adversário Você não consegue É, o cara consegue Achar mais soluções O cara tem mais informação Ó, se não der certo Desse jeito Vai desse jeito Que dá Se não der certo Daquele jeito Vai daquele outro Que dá É assim que os caras funcionam É assim que os caras jogam De acordo com o erro Do adversário E consegue vencer Ah, mas o futebol é do seu Mas ganha Não adianta jogar bonito E não ganhar Ah, de novo Estou falando que isso Canto de repetir isso Não adianta É competição Você está torcendo Para o seu time ganhar o jogo Você não está torcendo Para jogar bonito Agora se puder jogar bonito E ganhar Beleza Mas aí já é mais difícil Aí você tem que ter Muita qualidade no elenco Que o Flamengo tem E aí com o tempo Vocês vão ver Se o cara ficar Que eu acho que ele já não vai ficar Mas se o cara ficar E assimilar o esquema dele Dessa maneira dele Você vai ver Daqui a pouco Não vai demorar muito O Flamengo Que o elenco tem Vai estar jogando bonito Para caralho E vai estar ganhando tudo No esquema tático do cara Escuta o que eu estou falando Que é Espelhar o seu time De acordo com o adversário Aí quando você tem Um jogador muito forte Como o Flamengo tem Muito acima da média Você vai fazer bonito também Vamos aguardar Beleza? Até mais Tchau